Senhora telespectadora, senhor telespectador, diálogos com Hamilton Werneck, quarto bloco do programa, com Paulo Valente. Paulo, a gente percebe pelos meios de comunicação que o problema da licitação, do transporte público, as coisas que são faladas, seja na Câmara, seja pelos jornais, como fica a segurança da Nova Val em adquirir mais trinta e tantos ônibus sem saber qual o exato rumo que vai ser tomado? Outra pergunta bem interessante, porque os amigos me perguntam, vocês têm certeza que vão vencer a licitação? Não, o processo licitatório é aberto, podem aparecer outras empresas interessadas que apresentem uma oferta melhor para a prefeitura, uma condição melhor e o atual grupo saia, quer dizer, terminaria a FAO, ela não terminaria, ela perderia essa concessão e o que fazer então com os ônibus, o que fazer com a mão de obra e tudo. então é uma experiência que já se tem aí de outras cidades, nós fazemos parte de um grupo que tem outras empresas, então a gente parou e pensou, como é que nós vamos trabalhar esse período? Primeiro a gente tem que ter uma segurança legal, fizemos um TAC com o Ministério Público e com a Prefeitura que prorrogou por mais um ano. Então, chegando agora ao final desse período, há pouco tempo, conversamos então com a Prefeitura, com o próprio Ministério Público, mandamos ofícios, que é tudo nosso, é protocolado, feito com total transparência, como que vamos funcionar. Então foi firmado um novo termo de prorrogação pela Procuradoria para nos dar alguma segurança jurídica, até para poder realizar os investimentos, porque eu tenho que chegar ao banco e explicar, olha, estou comprando mais ônibus para operar, mas com base em que contrato? Com base nesse contrato aqui, nessa prorrogação. A questão de, ah, isso é legal, é correto, não, não cabe a falta de ir discutindo. A nossa responsabilidade é com a população de Nova Friburgo. Então, o que é que nós garantimos para a Prefeitura, para o Ministério Público e para a população? Nós vamos continuar operando até que a licitação chegue a termo, que seja adjudicado ao vencedor, que poderá ser a FAO, que pretende participar do processo, ou outra empresa. Mas até o dia que o contrato for assinado e for marcada a data para, porventura, outra empresa começar a operar, a FAO continuará operando. Eu só me perguntou, e os investimentos? Como é que... Trinta... Trinta e seis ônibus comprados agora. Quanto que custa isso? Trinta e seis ônibus dá uma conta aí de aproximadamente 12 milhões de reais, que se somam aos mais de 40 milhões já investidos anteriormente pela empresa. Mas isso é sobre isso. Então, vamos, se você perde a licitação, o que você faz com os ônibus? Os ônibus são do grupo. Esses ônibus serão deslocados para outras empresas que fazem parte, vão atender a outras cidades. Os nossos funcionários serão indenizados, serão demitidos, indenizados. E a empresa que vier aqui poderá contratá-los e poderá até comprar alguns ônibus nossos, que porventura não interessem, e permanecer operando. O que a gente quer deixar bem claro para todo mundo é que nós temos um compromisso, não é com a prefeitura, não é com o vereador, nós temos um compromisso com a população de continuar prestando o serviço. E o nosso projeto é de continuar renovando a frota, continuar colocando carros com suspensão a ar, ar-condicionado, com GPS, com tecnologias modernas. Continuamos lutando junto à prefeitura para que se dê a prioridade ao transporte coletivo. Então, eu queria até que o senhor, como um grande formador de opinião, entrasse nessa briga com a gente, vamos discutir a cidade que a gente quer para o futuro, que mobilidade que nós queremos, que se Friburgo continuar no caminho que vai, em dois anos para, vai dar um nó nessa cidade. Ou seja, em dois anos você vai ter que estabelecer rodízio de carro. Rodízio de placas daqui a pouco. Rodízio de placa. Que se faça uma campanha de cidadania, que acho que é com os motoristas da nossa cidade, que não tranquem as ruas, que não parem onde é proibido. Outro dia eu vi na Monte Líbano, em frente à padaria, uma moça chegou, parou o carro, deixou aberto, desceu, enfilou a dupla, foi fazer compras na padaria, deixou o carro lá. Outra senhora tentou estacionar um pouco mais adiante, a vaga era pequena, ela parou o carro com o bico para fora, ligou o alerta e foi embora. Isso às seis da tarde. Então como é que a gente consegue andar com os ônibus? Vinha o ônibus para subir as brownies, ficou parado ali, porque deu um nó na Monte Líbano. Aí o pessoal que subia para as taças para a aula, reclamando que o ônibus está atrasado. Eu não conseguia me deslocar. Então é preciso que o motorista de Friburgo se conscientize, é preciso que se definam políticas de mobilidade que façam com que a cidade continue andando. A gente comparou com o corpo, as veias e artérias. As veias e artérias da cidade são estreitas e estão entupidas. Então o que é que acontece? Daqui a pouco o ônibus não passa mais, o carro de passeio não passa. E se há uma coisa democrática, professor, engarrafamento. Você pode ter um carro do último tipo, eu posso ter um chevette caindo aos pedaços. Nós vamos ficar presos um ao lado do outro, escutando rádio, falando ao celular irritados, e o ônibus cheio de gente cansada querendo voltar para casa e todo mundo preso no engarrafamento. Então, boa parte dos problemas que a FAO hoje tem de relacionamento com os seus clientes, não se deve a problemas da FAO. Estamos renovando a frota, treinando os motoristas, criamos canais de comunicação aí para dar informações em tempo real, mas a gente está dentro desse grande nó urbano. Então, tem que se pensar a cidade, que não é a FAO que vai resolver o problema do transporte. A cidade precisa resolver para que a FAO possa ter velocidade comercial, possa dar velocidade para atender ao passageiro, atraindo então, com isso, eu com mais velocidade, com menos ônibus rodando, com menos consumo, eu consigo o quê? Reduzir a tarifa, tornando o transporte mais atraente, o transporte público. Mas tudo isso tem que ser discutido com a sociedade, que requer mudanças de hábitos, requer mudança de quebra de paradigmas. Então, em Friburgo, as pessoas reclamam que está tudo errado, mas vai você mexer com aquela rua que o cara chega mais rápido em casa, vai fechar a Ponte Branca que causa um nó na avenida, vai proibir que o dono da farmácia estacione o seu carro em frente à farmácia o dia inteiro, porque ali tem que ter mais mobilidade. Aí só está comprando brigas que a sociedade reclama, mas que não está disposta a ajudar na solução. Então, a gente fica nesse impasse. Aí depois é fácil se culpar a FOL pelo atraso no ônibus. O ônibus atrasa porque está preso na cidade. Há uma história que se conta que é muito interessante. Se você tiver 3 mil quilômetros de ferrovia e faltar um metro de trilho, o trem não passa. Paulo Valente, nós estamos chegando ao final do programa. Sim, senhor. Luau TV tem aqui uma câmera para você, porque é a TV, como diz o nosso slogan, feita com você. E justamente para as suas palavras, ao usuário da nova FOL. Aquela câmera ali? Aquela ali. Olha, eu sou tímido, pode não parecer, mas eu... A sua timidez é que pode atrapalhar. Então, eu quero dizer para o nosso usuário, para o nosso cliente, para o nosso telespectador aqui, que nós temos... A FOL tem esse compromisso com você, tem esse compromisso com a cidade de Nova Friburgo. Ela quer participar dessa grande mudança que a nossa cidade precisa, mas, para isso, é preciso que as pessoas olhem para a frente e pensem o que elas querem de Friburgo para o futuro. Não que fiquem olhando pelo retrovisor, falando, olha, isso está ruim, aquilo está ruim, mas não fazem nada para mexer, para mudar, para fazer com que a cidade cresça, com que se modernize. Então, estou enrolado agora, só olho para o senhor para a câmera, mas esse é o nosso compromisso, é um compromisso de atender melhor a população e atender melhor a cidade de Friburgo. E a gente está aqui para o debate, para a discussão, para prestar os esclarecimentos que são necessários e agradecemos aqui a oportunidade e a felicidade de poder conviver com o senhor e poder aprender mais e mais sobre a cidade e poder participar desse grupo que discute tudo aqui com bastante inteligência, com muita preocupação com a nossa cidade, que hoje é minha cidade também. Que bom. A Luau TV agradece a sua presença. Eu tenho sempre dito nesse programa Diálogos que a cada entrevista eu aprendo alguma coisa. Sim. De modo que eu não venho gravar um diálogo só para apresentar alguma coisa a você, telespectador, telespectadora. Eu também aprendo conversando com pessoas que têm posição de administração, gerência, solução de problemas. Então nós precisamos, prezado telespectador, telespectadora, sermos mais de perfil vencedor do que perdedor. O perdedor, diante de uma situação, ele cria um problema. O vencedor cria uma solução. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado, Paulo Valente. E até o próximo programa. Obrigado. 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 Obrigado.